Salve pessoal, já tem um tempo que eu tava vendo algum lugar que eu pudesse ver os melhores resultados do Super Bowl, e também os melhores resultados do CBLOL, já que eu voltei a jogar LOL recentemente. Mas já já eu compartilho com vocês o que tem na CloudBat mais pra frente aqui no vídeo. Eu peço desculpas pra todo mundo que me acompanhou durante todo esse tempo, seja pelos vídeos nada a ver, minhas tentativas falhas de tentar fazer humor, até mesmo o mercenário mais desalmado que faz propaganda pra casa de aposta como eu, comete erros. E quando eu tava na ânsia de provar o meu ponto de que quando se faz piada com um lado você tem que fazer com o outro, acabei respondendo o comentário zoando Olavo de Carvalho, zoando a Maria Lifranco. Ah, Amicéis, eu sabia que você ia pedir desculpas, você tá com medo desse pessoal, você sabe o que isso significa? Pois bem, significa porra nenhuma, porque eu menti pra você, eu não vou pedir desculpas. Em segundo lugar, também significa que era pra você ter dado like no meu vídeo e se inscrito no meu canal. O assunto de hoje é um pouquinho complicado de entender, mas como a minha vida parece que atualmente tá ligado no modo Dark Souls, talvez seja bem mais tranquilo tentar entender a mente do gado político, o extremista de algum lado que tá querendo me cancelar aí no Twitter. Se eu venho e peço desculpas, eu assumo que com uma justificativa que faz sentido na cabeça de alguém, é válido eu fazer uma piada zoando a morte de uma pessoa. Mas se eu venho e não peço desculpas, aí eu sou um monstro sem empatia que merece usar uma coleira. E ok, eu até concordo, eu realmente passo do ponto às vezes. Mas olha só essa pérola aqui. Pior que o Amicéis era um cara legal, ele tinha umas visões de vida saudáveis, individualista, mas saudável. Só que ele começou a querer entrar nessa onda de querer brigar por causas que ele nem entende, nem faz parte. Compara um assassinato com negligência. Ele não é burro, ele sabe o que faz. Para a felicidade de quem tava achando que eu tinha mudado, eu ainda não mudei. E cai aqui entre a gente. Por mais que doa no coraçãozinho desse pessoal, algumas ideias são tão tortas que é impossível você não fazer uma gracinha. E quando você zoa tanto a esquerda quanto a direita, só tem um lado que sempre faz um pouco mais de burburinho que o outro. E pra ficar fácil de entender, eu vou explicar o que houve. O Tiago Sentinelli fez um vídeo junto com Ian Neves. Mentiras sobre o comunismo. E lá ele mostra na visão dele o quanto o comunismo é bom, e de como contam tantas mentiras sobre o pobre comunismo que ele tanto defende. E olha, eu não vou querer nem entrar no mérito de querer contra-argumentar sobre o que tá sendo dito ali. Essa eu vou deixar, sei lá, o traje cômico responder. Eu entrei no vídeo do Tiago Sentinelli e me deparei com o seguinte comentário. O silêncio de Olavo de Carvalho é assustador. Fazendo referência à zoeira que o pessoal da esquerda faz com Olavo de Carvalho, por ele ter morrido. E logo abaixo eu acabei respondendo assim. Igual ao silêncio da Marielle Franco. E olha só, peraí, você não precisa ficar tão bravo assim. Em minha defesa, o pessoal tá levando um comentário feito num vídeo de humor muito a sério. Logo eles, que aparentemente gostam muito das piadas que o Sentinelli fazia com o judeu. Acontece que a ideia inicial era usar o print daquele comentário da moça zoando Olavo, e o meu comentário zoando a Marielle no meu vídeo passado. Tanto que o comentário foi feito um dia antes de eu postar o meu vídeo. Só que na hora de organizar tudo e acabar mandando pro editor, eu acabei esquecendo. Cara, eu esqueci completamente que eu tinha que te mandar um vídeo, velho. Caralho. Enfim, eu conheci o Mano Salve aí, mano. Caralho, mano. Mal estrago pro seu bolo, eu fui atrasado, pelo amor de Deus. E pessoal, antes da gente continuar, eu tenho que avisar vocês que eu fui abordado pela equipe da CloudBet pra que eu pudesse revisar e analisar a plataforma deles. Aqui tem esportes como Arena of Valor, Half Duty, Counter Strike, Crossfire, Dota 2, FIFA, League of Legends, StarCraft e Valorant. Então, como eu decidi revisar a plataforma deles, eu fiz o cadastro, que foi aquela coisa bem fácil. Pra fazer o depósito também foi de boa, já que eles têm mais de 30 opções de cripto. Além de Visa e MasterCard e Google Pay. E não, infelizmente ainda não tem Pix. Mas dizem aí que vão adicionar em maio. E eu espero que adicionem, porque vai facilitar bastante aqui pro pessoal do Brasil. Ah, deixa eu ver. Eu vou escolher um joguinho aleatório aqui. Sei lá, eu vou escolher esse Alterac. Vou colocar no Autoplay de cinquentinha. E é isso, toma 100ourinhos aí. Caramba, foi rápido. Eles também estão em suporte a cliente. Eu mandei um salve só pra ver se eles iriam responder rápido. E eu tive a resposta em torno ali dos 30 segundos. Pois bem, vamos voltar aqui pro vídeo. Mas ora, ora, dá só uma olhada nisso daqui. Uma página no Twitter chamada Direitista na Net. E por que de comentário tá escrito assim? Esse RMS6 não era isentão? Oh não, o Twitter sendo Twitter de novo pra variar. Mas deixa eu ver se eu consigo entender tamanho intelecto aqui. Essa página tá tentando jogar como se eu fosse de extrema direita? Eu digo isso porque na build dessa página tá escrito assim. Expondo as merdas que os direitistas falam. E pelo visto, parece que só com isso, a situação se tornou complexa demais pra que um ser humano possa entender. Então vou me dar o trabalho de explicar o meu plano maligno de conquistar o público do traje cômico. Ou de acabar me tornando um membro da família Bolsonaro. Já que pelo menos é isso que esse pessoal tá dando a entender. Basicamente, já começou errado pela interpretação do meu comentário. Se eu for levar o pé da letra, o que tem ali é um fato. O Lavo de Carvalho realmente tá em silêncio. E a Marielle também. E adivinha o motivo? Porque morto não fala. E ambos estão mortos. Dizer que a Marielle Franco tá tão em silêncio quanto o Lavo de Carvalho, não é nada além de um fato. Vai chegar uma vez. A morte virá, não importa o freguês. Isso se eu fosse levar o meu comentário ao pé da letra. Seria muito fácil eu chegar aqui, dar uma de raluca, acabar mentindo, é isso aí, bora pro próximo vídeo já era. Só que não é isso que aconteceu. O meu ponto ali é, uma bolha acaba achando graça quando você zoa alguém de um lado. Mas como eles se comportam quando você zoa alguém do lado deles? A situação é a mesma, a piada é a mesma. Você fazer gracinha com a morte de alguém. E o que muda nessas ocasiões, é que uma pessoa era de direita, e a outra era de esquerda. Eu fiquei surpreso com a forma de que com um comentário, eu me tornei tão fascista como se eu estivesse no controle de Auschwitz durante a Segunda Guerra. O isentão no seu dia mais fraco. E aí uma moça logo embaixo responde. Eu nunca comprei o discursinho dele de vários da bolha. O que me espanta é que vários da bolha ditos de esquerda, passam aquele pano pra ele. E outros com discursos bem problemáticos. Só porque são parças dos canais de opinião. A insanidade desses comentários a tamanho é que eu ia preferir morder uma cerca elétrica. Primeiramente, vocês chamarem de isentão, quem não tá nem um pouco afim de lutar essa briga ideológica inútil de vocês, é muito patético. E você pegar um print do meu vídeo pra dar a entender qual o meu lado político, é muito mais. Mas eu já fiz vídeo criticando a redpill. Agora eu sou feminista? Eu também fiz um vídeo do Gabriel Monteiro. Agora eu sou esquerdista? E quando eu fiz um vídeo sobre uma feminista, eu me tornei um redpill? E como se eu tivesse a obrigação de vestir uma camisa e acabar defendendo uma causa que uma parcela de pessoas julgam ser a certa. E abominam quem pensa o contrário. Mas pra mim, responder essa imagem aí, um vídeo ou outro não vai definir o que eu sou ou deixa de ser. O que vai definir vai ser quando eu chegar aqui e falar o que eu sou. Caso contrário, o que vocês falam aí são teorias tiradas da bunda de vocês. Exatamente como esse comentário aqui. Em segundo lugar, essa moça falar que se espanta com canais de esquerda passarem pano pra mim? Pois bem então, cita esses canais. Eu tenho duas bolas e nenhuma delas é de cristal. Eu ainda não desenvolvi telepatia pra saber de quem você tá falando. Mas basicamente o seu argumento é falho. Quando você diz canal de esquerda e discurso problemático, meio que passa uma vibe de que o discurso é problemático pra esquerda. Mas e se talvez pro pessoal da direita, talvez essas falas não forem problemáticas? E aí, a crítica de quem que eu devo aceitar? Se for da esquerda? Por que tem que ser a deles e não pode ser da direita? E se for da direita, por que eu tenho que aceitar essa crítica e não a do outro lado? Tudo isso é exatamente o que eu disse no meu vídeo passado. O problema não é o que é feito, e sim quem faz. E pra quem você direciona suas falas. Se eu direciono as minhas falas pra uma pessoa da esquerda, eu sou errado perante a esquerda, mas certo perante a direita. E se eu direciono as minhas falas pra alguém da direita, eu sou certo perante a esquerda e errado perante a direita. E finalmente o argumento supremo, o ais na manga utilizado por algumas pessoas. E sim, eu vou ser sincero, foram esses comentários que me levaram a fazer esse vídeo. Acho bem pai a comparar um negacionista que morreu pela própria ignorância, disseminou mentiras, causou morte de outras pessoas durante a pandemia, com outra pessoa que foi brutalmente assassinada por apoiar uma causa política. E teve outro comentário que disse assim, ainda é pior, a Marielle denunciava a milícia, não é só questão de política. Ela era odiada por bandidos, uma inocente morta por bandidos. Diferente do Olavo, que desdenhava de uma doença extremamente grave que matou mais de meio milhão de brasileiros. Inclusive, ele. Pois bem, eu vou estender a minha mão aqui e provar que é possível entender um ponto contrário de uma pessoa, mesmo não concordando com ela. Só que antes eu queria entender de onde eles tiraram que eu tô comparando uma pessoa com outra. Ou até acho que sim, talvez a situação pode gerar esse tipo de interpretação. Mas não foi isso que eu fiz. Da minha parte, não houve comparação alguma. Eu utilizei a mesma piada só trocando o nome dos envolvidos. Eu não tô comparando fulano com beltrano. São vocês que tão falando que um morreu por fazer A e o outro morreu por fazer B. É como se vocês meio que tivessem colocando palavras na minha boca. Como se eu tivesse feito algo que eu não fiz. O ponto é, ambos estão em silêncio porque estão mortos. E a minha crítica por trás da piada é, zoa um, ok, aí é engraçadão. Mas quando você zoa o outro, não, pera lá, veja bem. E honestamente pra mim, e talvez pra todo mundo, zoar Olavo ou a Marielle não é algo que tem tanta graça. A graça de verdade tá na reação das pessoas que são fanáticas extremistas. Como elas se comportam quando ouvem uma piada assim. Esse ponto de você falar que um morreu pela própria ignorância, e a outra morreu porque foi assassinada por apoiar uma causa política, dá pra traduzir pra outra coisa. Como por exemplo, você até pode zoar a morte de alguém, desde que você tenha um motivo que seja justo pra isso. Vocês tão buscando um motivo pra servir de justificativa na cabeça de vocês, do porquê é válido você zoar o Olavo, mas não poder zoar a Marielle. Porque na visão de vocês, um seria mais maculado que o outro e tem mais feitos bons na vida. E sinceramente as pessoas podem até dizer do porquê é pai, é você zoar alguém que foi assassinado, alguém que era inocente. Só que elas tão sendo hipócritas por acharem divertido uma thread assim. As 10 coisas boas que o astrólogo Olavo de Cadáver fez em seus 75 anos de vida. Uma thread super necessária. 1. Ele morreu. 2. Ele está morto. 3. Continua morto. 4. Segue morto. 5. Morto ainda. 6. Não está vivo. 7. Está enterrado. 8. Está dentro de um caixão. 9. Debaixo da terra. 10. Maior propaganda a favor da vacina. Ok, a parte da carta de Yu-Gi-Oh eu acho engraçado. E não, isso não significa que eu me importo com Olavo. Não é esse o ponto aqui. A questão é, facilmente dá pra trocar Olavo por Marielle. E pronto, a piada segue sendo a mesma. Eu não tô olhando os feitos que cada um teve na vida. Senão a gente vai ficar aqui debatendo até amanhã, buscando do porquê pode zoar um e não pode zoar o outro. Mas sendo sincero, se você faz uma piada dessa, você tem que estar preparado pra acabarem zoando alguém de volta que você goste. Caso contrário, você tá sendo hipócrita. E o motivo do porquê eu entendo o ponto dessas pessoas, mas discordo delas, é que se você pegar ambas as personalidades e definir o motivo do porquê é permitido piada com um e proibida com o outro, seria válido pra ambos os lados. Eu posso pegar um podre ou um segredo da vida da Marielle e taxar aquilo como uma justificativa do porquê é válido eu fazer piada com ela. E pegar um momento de altruísmo na vida do Olavo e acabar colocando ele num pedestal de imunidade humorística, como se não pudesse fazer piada com a morte dele. E é exatamente por isso que eu entendo o ponto deles, mas eu não concordo, porque é uma narrativa muito frágil. Um parente do Olavo poderia chegar e colocá-los em xeque, falando exatamente assim. Não são vocês que pregam empatia, que vocês cobram a humanidade das pessoas? Que falam tanto de amor e respeito? Então por favor, mostrem empatia, mostrem a humanidade e respeitem o meu parente que morreu. Se acontecer isso, esse pessoal que faz piada com o Olavo vai falar o quê? É exatamente por isso que a minha posição é bem mais confortável. Eu me mantenho em aquilo que eu sempre fui. Eu falo de assunto sério, eu uso todo mundo. Agora, se na sua concepção e na sua opinião, pra você fazer piada com a morte de alguém, pra você achar justo aquilo, você só precisa de um motivo pro seu viés político, tudo bem, a opinião é sua. Como eu disse, eu entendo, eu só não concordo. Mas é bom que você esteja ciente que qualquer pessoa pode encontrar qualquer motivo válido na cabeça dela pra acabar zoando alguém que você gosta, ou alguém da sua turma. Pois bem, eu vou continuar sendo coerente com aquilo que eu sempre fiz, sem ficar preso a nenhuma definição moral partidária de uma bolha. Seja da direita ou seja da esquerda. Eu sou um mercenário desalmado que divulga a casa de aposta. E dinheiro não tem lado político. E pessoal, por favor, não vão jogar hate na Ju. De todos os comentários que eu vi, ela foi bem respeitosa. E conhecendo ela do jeito que eu vejo nas lives e nos vídeos que ela faz, se ela quisesse me xingar, ela já teria feito sem dó e piedade. Eu discordo deles, e eles de mim. Mais um dia normal no planeta Terra. Pessoas com vivências diferentes, que pensam diferente. E obrigado por alguns de vocês me tratarem como um ser humano normal lá no Twitter, já que teve bastante gente que entendeu exatamente o que eu quis dizer. Entenderam exatamente o meu ponto. Pessoal, só lembrando que a plataforma é para maiores de 18 anos. Eu já fiz o meu saque e caiu aqui pra mim na vega. Mas sei lá, você pode usar a jeton também. De 0 a 10, eu dou nota 7,5 pra eles no geral. Só porque não tem um Pix. Mas parece que vai vir em maio. Se você se interessou na CloudBet, eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado, pra você poder entrar e se divertir. Pessoal da CloudBet, muito obrigado e, claro, dá um like e se inscreve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho